Fala galera, aqui é o Jorge da Quero Quiro. Antes desse vídeo eu tenho um comunicado muito especial. Dia 1º de julho a gente vai inaugurar a nossa mais nova unidade em Santana, Zona Norte, aqui em São Paulo. Pra você poder já agendar a sua consulta, tem um QR Code aqui na sua tela, você só direcionar o seu celular ou você clica no link abaixo na descrição pra você garantir a sua vaga. Fechou? É isso, um ótimo vídeo e até a próxima. Fala galera do YouTube, pra quem não me conhece, sou o Caio, sou quiropraxista aqui na Unidade Paulista da Quero Quiro e hoje a gente tá aqui com a Yasmin, uma paciente que já fez o cuidado de quiropraxia antes, com a Carol, que vocês já devem conhecer alguns vídeos aqui do YouTube, mas ela tá retornando hoje, após um tempinho, e eu vou deixar ela se apresentar primeiro pra vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que tá acontecendo com a Yas, pra resolver isso daí na Yas. Falei um pouquinho, se apresenta um pouquinho pra galera, fala um pouquinho sobre você. Oi, meu nome é Yasmin, eu vim procurar eles hoje porque eu tô com uma queixa de ATM. Na verdade eu tenho problemas de ansiedade, eu aperto muito os dentes, então isso causa uma dor de cabeça muito grande e eu tenho muita dor nas costas, dor no pescoço, no ombro, enfim, são vários problemas que isso gera, né? Não só a ATM, mas a ansiedade gera um problema no corpo inteiro, então a gente tá aqui pra tentar resolver isso de alguma forma. É isso aí. Bom, então a Yas, ela já chegou a fazer um ajuste antes e ela acaba queixando que ela morde muito, né? A mandíbula tem a queixa do bruxismo, que acaba gerando uma DTM, que é uma disfunção temporomandibular nessa articulação aqui da ATM. E essa articulação, os músculos que fazem o movimento dessa articulação, eles acabam ficando muito tensionados. Eles têm bastante relação com a sua cervical, principalmente a cervical alta, suas primeiras vértebras aqui, que também pode gerar algum tipo de interferência, tanto neurológica, quanto muscularmente falando, gerando algumas tensões e gerando muita dor de cabeça. E aí é entender qual é a construção dessa cascata, porque a gente acaba tendo um tipo de estresse emocional, né? Acaba ficando um pouquinho ansiosa e entender que, às vezes, as nossas emoções, elas acabam controlando a nossa vida, o nosso corpo, biologicamente falando. Então, entender como a gente vai enxergar as situações do nosso cotidiano é extremamente fundamental pra gente conseguir entender qual é a qualidade dos nossos pensamentos que geram as nossas emoções. Então, quanto isso pode estar influenciando a nossa vida, o nosso corpo, e somatizando, né? Como tá acontecendo com a Yas, que pode estar gerando todo esse tipo de problema, essa cascata de problema. O legal é que, a Kiro, a gente consegue resolver muito a parte mecânica da coisa. Então, hoje, quero que você fique tranquila, quero que você não fique ansiosa, que a gente vai resolver isso daí. E a gente vai conseguir restaurar o que tá acontecendo. Mas, a gente precisa fazer algumas lições de casa, entender um pouquinho sobre nós mesmos, pra não deixar o mecanismo que gera isso acontecer de novo. Então, eu falo que quando a gente faz quiropraxia, quando a gente ajusta a coluna, a gente, basicamente, é como se estivesse levando o nosso carro, o nosso corpo, na manutenção. Mas, o que que adianta quando eu levo o meu carro no mecânico e, depois, eu não dirijo bem de novo? Eu não entendo porque que eu tô sempre passando, às vezes, no mesmo buraco. Então, a gente restaura. Mas, depois, quem cuida, você é essa. Então, entender quais são os nossos gatilhos no cotidiano é extremamente fundamental pra gente conseguir evoluir também. Mas, fora isso, quanto tempo que você tá sentindo esse tipo de encomo? Eu já tenho, já há alguns anos, já que eu tenho essa mania de ficar apertando, né? Entendi. Então, quando eu sinto dor, geralmente é nessa parte, assim, parece que eu fico apertando com a mão pra tentar aliviar. Entendi. E, às vezes, se eu vou bocejar ou fazer alguma atividade, quando eu abro a boca, ela diminui um pouco a dor de cabeça. Mas, aí, às vezes, ela trava. Entendi. A mandíbula, aí é difícil voltar. E como é que... O que que você acha que pode estar desencadeando esse fator de ansiedade em você no seu dia a dia? Eu acho que piorou com a pandemia. Entendi. Porque, como eu moro sozinha aqui em São Paulo, acabou afetando muito isso. Entendi. E você mora aqui sozinha faz tempo, já? Faz quatro anos. Entendi. E antes você era de onde? No Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E aí, melhor que você tinha me dito antes daqui. Mas... Do Sul? Não esquece de falar do Sul. Senão tem uma briga séria. E como é que era a sua rotina lá? Você trabalhava com o que lá? Então, eu era correspondente bancária da Caixa, morava com a minha mãe, então, tenho minhas amigas lá, minha família toda. Entendi. Então, foi muito difícil quando acabei mudando pra cá, né? Larguei tudo, deixei tudo pra vir aqui trabalhar. Entendi. E foi por uma oportunidade melhor. Isso. E aí você chegou em São Paulo e era totalmente diferente de lá, né? Muito. As pessoas são bem diferentes aqui, né? É, que ninguém se visita, né? É tudo muito longe. Sim, sim. É, tem alguns prazer e contras, né? São Paulo é uma cidade onde, às vezes, deixa um pouco a desejar a qualidade de vida. Mas você encontra pessoas e lugares espetaculares que você, às vezes, não encontraria lá. Aqui é um grande lugar onde a gente consegue se desenvolver, mas tem muita coisa que a gente vê que a gente não quer ser também, né? Então, acho que entendo um pouquinho sobre você estar longe da família. Quando é que você vai pra lá? De vez em quando? Então, eu acabei de voltar de lá, deve ter uns 20 dias e tô vendo de voltar agora no final do mês. Entendi. E quando você vai pra lá, você se sente melhor? Entendi. Você se sente mais... É difícil eu ir pra lá, porque eu tenho muita dificuldade de sair da minha casa. Entendi. Então, é muito difícil largar meu quarto, minhas coisas, viajar, mas quando eu tô lá também, aí eu não quero voltar daquele impacto de ficar sozinha. Dá tipo um apego, né, de ficar lá. É, pra mim já foi muito difícil vir aqui hoje, né? Entendi. Sair de casa é muito difícil. É, eu tava conversando com a Iaz, agora antes da gente fazer essa consulta aqui, ela tava me falando que ela tem um pouco de dificuldade até de sair um pouco de casa também aqui em São Paulo, né? Lá é mais tranquilo isso? Lá é mais tranquilo. Entendi. Aqui não é nem por ser São Paulo, parece que a minha ansiedade piora aqui. Entendi. Eu falo que é tipo o clima. Eu falo que em São Paulo tá todo mundo meio que indo pra trabalhar, né? É uma corrida e às vezes a gente acaba sendo pego pelo que a vida nos impõe. E isso acaba gerando muito estresse, muita ansiedade. Porque, poxa, a gente vive uma vida, às vezes, focada no trabalho, focada em cuidar da casa, focada em ganhar dinheiro, construir a nossa vida, ser alguém na vida, passar uma imagem pra outras pessoas. Então isso acaba gerando alguns anseios, né? Que é a chave mestra de entender como o nosso corpo tá se comportando. Uma das coisas que eu quero que você entenda é que quando a gente fala de quiropraxia, a gente tá falando de coluna. E quando a gente tá falando de coluna, a gente tá falando basicamente do órgão que controla toda a sua vida pro resto do corpo. Inclusive, as principais funções de vida do seu corpo, elas são administradas no seu órgão principal. Então, qual que é o órgão do seu corpo que controla todos os outros órgãos? Você acha que é? O cérebro? Boa, chur. E adeus de 500 ali, né? Mas o cérebro, ele tem que mandar uma informação pro seu corpo por uma via. E eu falo que tá dentro do nosso corpo, não existe nem Bluetooth, nem Wi-Fi, né? Então, a gente tem um conduíte principal de que envia informações cerebrais pra lá, pro meu dedão do pé, por exemplo. Então, se eu quiser mexer o meu dedão do pé, como é que você acha que essa informação ela chega até lá? Como é que você acha? Os neurônios, perfeito. Então, os neurônios, eles estão sendo enviados por um conduíte principal que a gente tem lá dentro da coluna, que a gente chama de medula. Então, deixa eu pegar uma coluna aqui pra te mostrar bonitinho. Essa coluna aqui tá precisando de alguns ajustes, né? Mas dá pra gente ter explicado pra você entender um pouquinho melhor. Que o cérebro, ele fica aqui, ó, na base do nosso crânio. E ele tá mandando informações a todo momento. Então, pra eu mover o meu dedão do pé lá, a informação ela começa aonde? Aqui no meu cérebro e viaja lá pela minha medula, passando por um fiozinho que sai aqui do meu nervo, da minha raiz nervosa, que vai até o dedão do pé. Então, toda a minha coluna, ela tem a função primária de proteger o meu sistema nervoso. Então, tudo que eu gero aqui vai ser transferido pra cá. Então, o sistema nervoso tem funções de motoras, de movimento, dos seus músculos, dos seus cinco sentidos, a sua função mental, cognitiva. Então, automaticamente, as nossas emoções, o jeito que eu crio dentro da minha mente, automaticamente, você concorda comigo que isso pode ser passado pro meu corpo de uma forma também? Que é basicamente o que tá acontecendo com você. Então, eu quero que você entenda a raiz do problema, a causa do problema. Pra gente conseguir tratar a forma mecânica ali na maca, mas também entender que é muito sobre um trabalho interno, sobre uma construção interna sua, pra você entender um pouquinho mais sobre você mesmo, sobre seus hábitos. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você tem feito exercício físico, tem se movimentado, como é que tá a sua rotina? Então, eu fazia academia todos os dias, né, de segunda a sábado e domingo eu corria. Mas, de uns tempos pra cá, como eu ajustei a medicação, eu não tô saindo mais de casa. Então, eu parei já tem uns três meses, eu acho. Então, você tá tomando medicação pra... Ansiedade. Pra ansiedade. Pra ansiedade. É assim, olítico? É. Entendi. E você chegou a passar como psiquiatra, então, também? Sim. Entendi. E você chegou a fazer algum trabalho focado pra ansiedade, sem ser o remédio? Tipo, a terapia, alguma coisa do gênero, ou não? Sim, eu faço terapia também. É, legal. Eu falo que todo mundo precisa de terapia, né? Porque é algo que, assim, hoje em dia, no mundo que a gente vive, é isso. Você mudou pra São Paulo, faz um tempo que você tá aqui mesmo? Quatro anos? Quatro anos. Entendi. E... Aqui você trabalha com o quê? Eu sou analista financeiro. Entendi. Então, o trabalho, você acaba ficando na mesma posição também? Na mesma posição. Você fica sentada? Sempre sentada. E quantas horinhas, mais ou menos, você passa nessa posição? Umas... Dez horas. Não tem dica, não? É bastante tempo, hein? E você acha que o corpo foi feito pra ficar sentado ou não? Ou na cama, né? Tudo torto. Pois é. E o corpo, ele vai criar uma adaptação, né? E você acha que essa adaptação que o seu corpo vai criar, ela é boa ou é ruim? Péssima, né? É péssima. Por isso que eu tô sentindo essas duas. Perfeito, entendeu? A longo prazo, isso vai gerando um dano, uma degeneração. E quando a gente faz aquilo, é como se a gente estivesse escovando o dente. Por quê? Eu falo que o que acontece na coluna, a gente chama de subluxação vertebral. Essa subluxação é como se fosse um pequeno desalinhamento na vértebra que acontece aqui. Principalmente em regiões onde acaba sobrecarregando, dependendo de como a gente tá se posicionando no dia a dia. Seja um estresse físico, mecânico, né? Que vai sobrecarregar o seu pescoço, que vai sobrecarregar a sua mandíbula, quando você aperta, ou a sua lombar, dependendo do jeito que você vai ficar. Seja um estresse químico. O que você acha que é um estresse químico pro seu corpo? Excesso de remédio? Excesso de medicamentos, qualquer tipo de droga, álcool, cigarro, né? Uma alimentação. Falando aí, você tá se alimentando bem ou não? Eu sinto fome. Sério? Você tá... Você chega a comer pouco mais bem ou chega a comer mal? Eu lembro de comer umas 5 da tarde, mais ou menos. Aí como uma banana, uma pipoca... Mas quando você acorda assim... Não. Você acaba não comendo nada? Não. Entendi. E você tem uma válvula de escape pra suas emoções, assim, pra sua ansiedade, ou não? Não? Você chega a tirar um tempo pra você? Acho que o celular, né? É, mas aí é uma válvula de escape não muito legal, né? Porque a gente acaba ficando preso nas redes sociais. E também é um ótimo veículo de mídia pra gente acabar ficando preso ali e engajado por coisas que às vezes não são de fato a realidade em si. Mas se você for aí, você faz alguma coisa que não seja uma fuga pra minha vida? Não, só fico vendo série, filme... E exercício físico agora você tá... É, ainda não. Eu tô querendo muito ir, mas chega na hora me dá um medo ainda de sair. Entendi. Bom, basicamente o que acontece é que a nossa vida é muito barulhenta. Então a gente tem diversos estímulos negativos na nossa vida todos os dias. Quando a gente pisa fora de casa, a gente tem estímulos negativos. A gente vai se estressar no trânsito, a gente vai se estressar no trabalho, com o chefe, com o funcionário. Às vezes eu vou me estressar com as minhas relações. E eu preciso de um tempo pra mim. Eu preciso de um tempo pra focar em mim. Porque se eu não focar em mim, ninguém vai... tá nem aí com a gente. Porque se a gente ficar à mercê do mundo que a gente vive aí fora, automaticamente a gente acaba ficando estressado, angustiado, se comparando e voltando a atenção justamente pra fora. Quando a gente tem que voltar a atenção pra onde? Pra dentro, pra si mesmo. Então, acredito que aquilo seja um dos cuidados que fazem as pessoas entenderem mais sobre elas mesmas, mais sobre a coluna. E que entendam mais sobre a sua própria vida e aumentar a sua qualidade de vida, mudando o estilo de vida. Então, o que eu quero te proporcionar aqui, não é só um ajuste, não é só um vídeo, mas sim um estímulo pra você conseguir começar a mudar a sua vida. E entender que o nosso corpo é uma somatização de todas as escolhas que a gente faz no dia a dia. Então, a gente tem diversos estímulos negativos, correto? E o que você tá fazendo de positivo pra tentar contrabalancear isso? Entendeu? Se a gente não fizer a nossa parte e começar a ficar refém só das coisas que acontecem na parte de fora, a gente vai começar a acertar. A gente vai começar a ficar muito ansioso. E aí o nosso corpo, ele vai nos avisar. E seu corpo já tá te avisando há um tempinho. Já. E você acha que você tá ouvindo o seu corpo? É, eu sou um prato cheio, né? Entendeu? Pra Kiro. Entendeu? Então, poxa, eu fico muito feliz que você veio. Tô muito feliz que eu tô aqui. Tenho certeza que você vai amar, receber os ajustes. Mas eu converso isso com você e troco esse papo um pouquinho mais longo de consciência, de você entender um pouquinho mais sobre como é que funciona todo o nosso corpo. Porque o que a gente faz aqui, ele é pra dor. É. Mas ele é muito mais do que isso. Tem que entender por que que a dor tá aí. Por que que chegou ao ponto de doer. Por que chegou ao ponto de você tá assim. Isso depende de como você tá estimulando o seu corpo. Então, a saída, ela nunca tá numa pílula mágica, num estalo mágico, ou sei lá, num exercício mágico. Tá em como você tá se comportando diariamente. Com você mesmo. E ouvir a inteligência que mora dentro de você, que dói, que te avisa, que te desce a tensa, é extremamente importante pra você entender como você tá cuidando do seu corpo. Entendeu? Porque o nosso corpo é a máquina mais inteligente que existe. Você acha que o seu corpo quer ficar ruim? Ou ansioso? Você acha que o seu corpo quer sentir dor? Seu corpo é extremamente harmônico. Seu corpo é extremamente perfeito. E a gente acaba não dando ouvido a isso do jeito que a gente deveria. Então, o que eu quero fazer é te ajudar restaurando a sua coluna, as suas articulações, a parte mecânica. E você vai começar a aprender a cuidar mais do seu carro. Mas se eu não conversar com a motorista aqui primeiro, você vai sair daqui e vai acontecer as mesmas coisas. E pra gente não ficar enxugando o gelo, eu preciso que você entenda um pouquinho disso que eu tô te falando, pra gente começar a evoluir. Fechou? Então a gente vai fazer um ajuste. Aí você já vai sentir um bom alívio. A gente vai se sentir melhor. Seu sistema nervoso vai agradecer. Então não é só pros locais que estão doendo, que é a maneira mecânica que tá um pouco rígida aí. Mas pra maneira vital de comportamento do seu corpo vai melhorar. Então sua disposição, seu sono, sua ansiedade, sua cognição. Vai melhorar o seu treino se você quiser começar. Porque é algo que vai melhorar a sua disposição pra você ter mais energia pra fazer suas coisas, suas tarefas, seu trabalho. E é isso. E entender que às vezes não é só em uma consulta que a gente acaba resolvendo tudo. Não é só em um ajuste. Mas é numa sequência de ajustes, num tratamento, que a gente vai evoluindo sessão por sessão. Porque às vezes o corpo tá pedindo ajuda, tá gritando já faz um tempo. E se você não aprendeu a ouvir o seu corpo, ele sempre vai querer gritar mais. Até chegar um momento que você não levanta mais da cama. Não entendeu? Então eu não quero que você deixe chegar nesse ponto. E quero que você saiba que eu tô aqui pra te ajudar. Fechou? Fechou. Show de bola. Bora ajustar essa coluna aí. Boa. Deixar tudo bonitinho. Diferente dessa daqui, né? Que tá um pouquinho gasta. Acho que tá um pouco coscumosa também, né? Mas, deu pra entender um pouquinho? Deu. Show. Então, ó. O barulho que a gente faz, os estralos que a gente vê muitas vezes nos vídeos, são os barulhos que a gente faz quando a gente tá corrigindo a coluna. Então a coluna, ela tem uma adaptação mecânica. Essa adaptação mecânica é como se fosse um tijolinho. De uma torre de tijolinhos que saem um pouquinho do lugar. E o que aconteceu foi que o seu corpo, ele não consegue corrigir isso de maneira mecânica. E ele começa a compensar. Então, o que eu faço aqui é corrigir justamente o tijolinho que saiu. Quando a gente faz aquela manobra. E não os outros. Por isso que, se você for em alguém que te estrala inteiro, putz, é uma pessoa que às vezes pode estar mais te bagunçando do que te arrumando. Então, o que a gente vai fazer aqui é bem específico, bem científico ali. Você vai sentir as áreas que eu tocar, onde vai estar um pouco mais lida. Você vai falar, nossa, aí incomoda. E a gente vai fazer alguns ajustes. Fechou? Fechou. Então, bora ver como é que tá? Então, bora. É isso aí. Então, agora a gente vai fazer uma avaliaçãozinha postural na IAS. Eu vou dar uma olhadinha em alguns pontos que podem estar um pouco sobrecarregados. E na sequência, a gente já vai fazer alguns ajustes. Como ela já fez uma sessão de quiropraxia antes, eu acredito que você já sabe um pouquinho do que vai acontecer aqui. Como foi a Carol que te ajustou da última vez. Talvez você note um pouquinho de diferença entre mim e ela. Às vezes um pouquinho no toque, às vezes no ajuste. Mas no final, a gente faz a mesma coisa, que é deixar tudo funcionando direitinho. Tá bom? Por enquanto, eu sou na altura mesmo. Então, ó. Fica bem de frente aqui pra mim, que eu vou dar uma olhadinha na altura dos seus ombros. Vai pra perceber que o seu ombro esquerdo, ele é um pouquinho só mais alto. Vou dar uma olhadinha aqui embaixo também de licença, tá bom? Dá pra perceber que a sua esquerda tá um pouquinho mais alta também. Dá pra perceber que os seus ombros estão um pouquinho mais pra frente também, né? Você nota um pouquinho de diferença na sua postura? Noto. Eu sinto muita dor nessa parte, porque eu sinto que ele é pra frente. Aqui embaixo, você não sente tanto incômodo quanto em cima, né? Em cima é mais... É. Dá pra ver que aqui em cima você tem um pouquinho de foco de tensão também. Aquela de bim, um pouquinho só. Mas isso é típico de quem acaba ficando muito tempo no computador. Uma coisa que eu quero que você perceba é como é que tá a sua postura no computador também, viu? Isso é extremamente importante. Às vezes a gente acaba ficando sem essas curvaturas anatômicas, vira um pouquinho de lado. Sem apoio pro braço também. É, entendeu? A gente acaba esticando o pescoço lá na frente um pouquinho também. Deixa eu dar uma olhadinha. Essa parte aqui incomoda um pouquinho, né? Muito. Tá. Tá, o lambardo tem algumas coisinhas também. Acho que eu já peguei um pouquinho de onde a gente precisa ajustar, de onde é que acaba sobrecarregando. Fechou? Então agora eu vou fazer alguns ajustes na IAS. Eu já tenho um pouquinho da relação aonde é que a coluna dela tá precisando dos ajustes. Fechou? Agora dá uma olhadinha aí. Tá bom. Ó, o que eu vou pedir pra você fazer, IAS. Quero que você deixe pra mim aqui de barriga pra baixo. Apoia o seu rosto aqui no meio. Barriga pra baixo. Isso. Seus cotovelos aqui no canto também. E aí você vai dar uma olhadinha. Deixa eu subir um pouquinho a maca. Agora eu quero que você relaxe bem seus ombros. Solta bem os ombros. Deixa eu ir um pouquinho pra você lá na frente. Isso aí. Fechou? Vou subir só um pouquinho aqui, ó. Ótimo. Fechou? Respira bem fundo. Relaxa bem seu corpo. Relaxa bem seu corpo. Relaxa bem sua췄. Relaxa bem seu corpo. Vamos lá. A gente vai fazer um aqui primeiro, tá bom? Tá confortável aí? Tô. Respira bem fundo então. E solta todo o seu ar. Ótimo. Show de bola. Tudo bem? Tudo bem. Mesmo aqui embaixo. Puxa bem o seu ar de novo. E solta todo o seu ar. Ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Show. Isso foi uma pancadinha, né? Tudo bem? Ótimo. Tava um pouquinho mais preso aqui. Show. Encomoda essa região? Não. Não? Precisa de uma bolombar. Essa aqui incomoda um pouquinho, ó. Um pouquinho a coisa, né? Uhum. Beleza. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Um pouquinho mais curta. Tá. Desvira um pouquinho de barriga pra cima. Tem algumas coisinhas pra gente fazer, hein? Tem alguns ajustinhos. Ótimo. O que a gente vai fazer? A gente vai cruzar aqui, ó. Abraça os seus ombros lá. Isso. Deixa os seus cotovelos bem lindinhos aqui. Isso. Um pouquinho mais os ombros aqui, ó. Deixa eu... O que eu vou fazer agora? A gente vai te dar um abraço. Tá bom? Então, ó. Deixa um pouquinho isso aqui, ó. E você vai levantar a cabeça aqui na minha costela. Ó, vou te puxar um pouquinho pra lá. Puxa o ar. Soltou tudo. Relaxa o corpo. Ótimo. Só mais uma. E foi tudo. Tá ótimo. Perfeito. Isso foi bom, hein? Tá crocante, hein? Ó, vira de lado pra cá agora. Vou fazer uma lombar dela. Ó, dá mais um pouquinho a cabeça. Deixa eu... Deixa eu fazer uma lombar. Tá bom? Uhum. Então, ó. Deixa eu puxar um pouquinho com esse ombro. Vai cruzar aqui. Abraça aqui. Ó, dá mais um abraço aqui também. Estica bem de baixo. Boa. Aqui você vai... Essa aqui você vai encaixar aqui atrás, ó. Aí, boa. A gente só começa aqui, tá bom? Tudo bem? Toma. Toma. Boa. Você vai fazer... Você vai deixar o seu quadril bem leve, ó. Esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Vai soltar lá. A gente vai encaixar o ajuste aqui, fechou? Fechou. Ó, deixa eu rodar um pouquinho, mas você não vai cair. Relaxa os seus ombros. Soltou. Eeeh. Vai lá. Não! Show de bola. Barrega pra baixo agora, só pra eu dar uma conselhidinha. Show. Melhor aqui? Melhor. Melhor, né? A dor que tava em cima também melhorou muito. Melhorou um pouco, já, né? Nossa, um pouco não, muito. Aqui na direita que a gente sente um pouquinho. Vira pro outro lado agora, lá, então. Ó. Então agora a gente vai ajustar bem o finalzinho da coluna. Tá bom? Ó. Abraçando aqui. Mesma coisa. Estipou bem aí de baixo. Respirou. Respirou aí. Ó. Deixar um pouquinho mais ombro pra frente. Aí tá ótimo. Abraça aqui, ó. Abraça só um pouquinho o cotovelo. Show. Ó. Um pouquinho mais pra cá, ó. Show. Vem aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai rodar um pouquinho e eu vou encaixar lá, tá bom? Ó. Ó. Perfeito. Que bom. Barriga pra baixo, né? Deixa eu botar baixo só um pouquinho. Ótimo. Isso aí. Tudo ficando mais harmônico aqui já. Vamos dar uma olhada do pé já. Já deve ter mudado bastante coisa aqui. Ó. Bonitinho. Show. Parece que embaixo a gente resolveu a coisa, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui em cima agora. Tem mais alguma coisinha pra gente fazer aqui, ó. Eu quero que você relaxe um pouquinho mais seus ombros aqui, ó. Joga seus braços lá no chão. Estica lá embaixo. Aí, boa. Deixa eu fazer uma aqui em cima, tá bom? Uhum. O que a gente vai fazer agora? Vou fazer uma alavanca aqui com a sua cabeça, então... Vou puxar ela um pouquinho pra cá, ó. Tá, a gente vai encaixar o ajuste bem aqui, tá bom? Tá. O que eu vou fazer? Vou tentar um pouquinho aqui só. Eu quero que você apoie o seu rosto ali na câmera. Aí. Boa. Relaxa bem lá. Tudo bem aí? Tudo bem. Show. Isso foi bom, hein? Tava precisando, fazendo até a frente, hein? Ó. Talvez tenha mais um desse lado. Então a gente vai posicionar ela de novo, ó. Ó. Ótimo. Show. Tudo bem? Tudo bem. Confortável esses? Sim. Legal, né? Esse daqui já deu uma ligada boa. Deixa eu soltar um pouquinho essa região só, daqui a pouco a gente já vê o pescoço. Vira de barriga pra cima. Bom, normalmente, quem tem queixas na ATM, a cervical é uma das partes que mais afetam. Então a gente deu uma olhadinha em toda a coluna, né? Não vou deixar de ajustar o resto da coluna dela. Mas agora são os ajustes que mais interessam, né? Que mais importam pra gente conseguir melhorar um pouco nessa região superior dela. Certo? Então vou dar uma olhadinha como é que tá a movimentação da ATM também. Vamos ver se a gente faz uma soltura dos músculos aqui dessa região. E aí a gente vai fazer alguns ajustes da região da cervical também, que tem muita relação. Então provavelmente deve ter alguma região aqui que esteja um pouquinho mais travadinha. Dói de cabeça e ainda sentindo bastante também, acho. É. Dói? Não, né? Não, é não. E aqui, ó. Ai. Aqui, incomodou. Beleza. Vamos ajustar esse daqui primeiro? Tá. Então vamos lá. Esse aqui é o mais que mais pega, né? Vamos lá. Relaxa bem. Fecha um pouquinho seus olhos. Respira fundo. Bem rapidinho. Ó, já quase foi. Olha lá, ó. Chulo. Sentiu ela movimentar um pouquinho antes até, né? Aham. Ó. Essa tá bem incomodada, né? Um pouquinho. Mas essa mais, ó. O mais é de baixo. Nossa, acho que é... Nessa região toda, né? Toda essa região aqui dela. Tá me incomodando um pouquinho. Mas, ó. Tem sempre uma vilã, sempre uma principal, ó. A gente vai ajustar essa daqui, tá bom? Tá. Vamos lá. Bem sutil. Como é que tá aí? Melhor? Tá se sentindo bem? Show. É, tem bastante tensão nessa região. A sordura dela é um pouco tensa. Dá pra gente ganhar mais mobilidade na coluna dela. Vocês viram que foram ajustes específicos. Então, fez só um barulhinho, toque, ali. Porque a gente não quer mover tanta coisa. A gente não quer fazer... Nosso intuito aqui não é fazer barulho. Nosso intuito aqui é restaurar a região. E a gente conseguiu já fazer ótimos ajustes. Mesmo a musculatura tendo mais tensa. Isso quer dizer que, conforme a gente for devolvendo o movimento para as vértebras e restaurando aqui essa região, a musculatura dela vai diminuir essa tensão. Vai restaurar. Não vai ter mais tanta proteção. Porque o que protege essa região, os seus esqueletos, as suas articulações, é justamente a musculatura. Então, quando a gente começa a melhorar a saúde das articulações, a musculatura também começa a ceder. Então, agora o que eu vou fazer é só um trabalho um pouco mais de soltura da musculatura dela. E, conforme a gente for ajustando essa região, a gente vai devolvendo toda a funcionabilidade das vértebras aqui da coluna. E, lógico, lembrar de tudo aquilo que a gente conversou um pouco no começo da consulta também sobre seus gatilhos. Entender o que pode estar acionando isso. E, principalmente, ter uma válvula de escape. Porque, senão, a panela de expressão estoura, né? A panela de expressão explode. Então, a gente precisa de uma válvula de escape. Então, a missão de casa é você começar a fazer alguma atividade física, você começar a tirar um tempinho mais pra você, é começar a entender um pouco mais sobre o teu bem-estar, entendeu? Além de você melhorar a questão mecânica, que é a postura, né? A plaquinha. Você tá usando plaquinha também, não tá? Tá. Entendi. E acho que tá te fazendo bem? Olha, nas vezes que eu uso, não muito, né? Não muito. Me dá um pouco de agonia, usa. Mas é algo que te ajuda a preservar os dentes, pelo menos. É, até porque eu não fico rangendo, né? Eu não fico rascando ou muda, só fico mordendo mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma traçãozinha aqui no seu pescoço, depois a gente vai soltar um pouquinho essa região aqui, tá bom? Que é justamente a musculatura da sua mandíbula. Então, respira bem fundo. Relaxa bem. Puxa o ar. Solta tudo. Mais uma vez, puxa bem o seu ar. Solta tudo. Estou mais via, né? Estou mais via, né? Estou mais via, né? Provavelmente ainda tem mais um ajuste para fazer nela, viu? Então, eu vou dar uma olhadinha. Deixa eu ver uma coisinha. Um pouquinho mais para baixo só, né? Olha lá. Vou cruzar aqui rapidinho. Vamos dar uma receita aqui, ó. Vou fazer uma estruturinha aqui. Bem aqui, ó. Puxa bem o seu ar. Fica a perna, ó. Fica as duas. Aí, soltou tudo. Ela choveu. Já foi tudo. Tudo bem? Tudo bem. Boa. A vertebra torácica dela tinha mais uma naquela região... Na região média da torácica dela. Tinha só mais uma coisinha. Como é que está aqui agora? Eu estou sentindo um pouco só o lado esquerdo. É? Falta só. Deixa eu pegar um alongamentozinho aqui. Relaxa bem lá. Vai. Respira fundo. Vai se dar uma aliviada. Nossa. É um pouco mais muscular. Porque o que a gente tinha de articulação, de vértebra aqui, a gente já fez. Então, sobra um pouquinho mais da musculatura. Nossa, até a dor de cabeça passou. Melhorou um pouquinho já, né? Nossa, passou. A dor de cabeça já era. Boa. Normalmente, é justamente... Pelo menos é menos um remédio. Sim. Aos pouquinhos a gente vai evoluindo isso, viu? Então, isso até chega uma hora que você não precisa mais ficar dependente dos remédios. Ó. Então, a gente vai soltar um pouquinho só a musculatura aqui da boca. E aí a gente já finaliza pra ver como é que você vai ficar, tá bom? Uhum. A ATM dela... Aqui, me incomoda um pouquinho, né? Nossa. Respira fundo. Boa. Aqui a gente vai soltar bem aqui. A ATM dela é uma das chaves do que pode estar acontecendo na coluna. Mas, eu quero ajustar primeiro a coluna dela, que é a base de tudo. Então, quando a gente começar a melhorar a coluna dela, automaticamente as extremidades também vão começar a ficar melhor. Então, hoje, talvez eu não ajuste a ATM dela por conta de um estímulo acessível nessa região. O corpo, ele tá muito bem adaptado. Então, toda vez que a gente mexe na adaptação do corpo, a gente tá fazendo, tá falando pra inteligência que mora dentro dela, de que o jeito que tá adaptado não é o melhor. Então, vai ser um pouquinho mais delicado no começo, vai ser um pouco mais sensível no começo, até o corpo começar a se adaptar e entender o que a gente tá fazendo. Entender que o jeito que a gente tá estimulando ele aqui é o melhor jeito pra se trabalhar. Como é que tá aí? Melhorando já, né? Ainda dói. Ainda dói um pouquinho. Eu tô que eu tenho bastante botox, então não dá pra ver minha cara. Respira fundo. Aí, ó. Engraçado que ele dói na hora que aperta e depois alivia. Depois alivia. Ó, o que eu vou pedir pra você fazer? Deixa a boca semi-aberta agora. Aí, a gente vai soltar aqui dentro, ó. Respira fundo. Percebe que algum lado é mais tenso do que o outro, é mais... O lado direito ou o lado esquerdo? Olha, eu tô sentindo, não sei se é dor, mas eu tô sentindo mais dor do lado direito. É, eu também tô sentindo com as direitos, é um pouco mais tenso. Aqui é onde eu mordo mais. Olha lá, deixa eu empurrar um pouco pra baixo lá. Vai tá firme. Melhorando já. Vou soltar um pouco mais embaixo agora, olha lá. Melhorando sensível já, né? Uhum. Tá, então o que a gente vai fazer? Abre um pouquinho sua boca. A gente vai fazer uma tração aqui pra aliviar um pouquinho sua TM. Você vai sentir aí que a gente vai puxar um pouco essa parte do seu crânio aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Abre um pouquinho a boca. Ó. Deixa eu encaixar bem aqui, ó. Deixa eu pegar o pontinho certo. Aqui, ó. Deixa eu relaxar bem, deixa eu puxar lá, ó. Ó. Mais uma vez. Aqui. Esse aqui é diferente, né? Você sente essa parte aqui puxando um pouquinho? Sinto. Vamos lá. Como é que tá aí? Dá uma mexidinha. Já deu uma aliviadinha já, não deu? Já. Ó. Principalmente desse lado direito. Abre um pouquinho a sua mandíbula. Abre agora, fecha. E abre bem devagarzinho. Pode abrir tudo. Aí, mais um pouco, um pouco mais lentamente. A gente vê como é que tá aqui. Um pouquinho mais lento. Vamos lá. Dá pra ver que ela faz isso aqui, sua mandíbula. Ela vem um pouquinho pra cá, pra cá e encaixa. Então, normalmente, seu lado direito é o que abre primeiro. Abre de novo. Ó. Ó. Saiu o dedo direito. Você viu? Saiu o dedo direito. Abre mais. Aí. Aí. Agora saiu o dedo esquerdo. Então, você sente. Tá, ó. Consegue ver? Consegue perceber isso? Deixa eu... Dependendo se apertar, ele faz um estranho ainda. Tá. Pra eu soltar um pouquinho só. Aqui em cima você não sente tanta coisa. Você sente mais na região de baixo também, né? Sim. Em cima dá mais tranquilo, né? O seu temporal. Por isso que quando eu tenho dor de cabeça, eu fico abrindo bem a boca, assim, pra tentar aliviar. Tá. O último músculo que dá pra gente soltar também é um interoral. Então, esse músculo, ele chama pterigoide. Ele fica aqui dentro da nossa boca. Ele normalmente tá bem relacionado com a ATM aqui. Então, eu vou soltar só mais esse músculo, que você vai perceber que ele vai fazer toda a diferença. Tá bom? Show? Ó. Agora sim. Então, a gente precisa só abrir a boca um pouquinho, porque a gente vai soltar um músculo aqui dentro da boca, tá bom? Tá bom? Tá vendo isso daqui, ó? A gente vai apertar um pouquinho ele lá, ó. É um pouquinho desconfortável, mas você vai ver que ele vai fazer toda a diferença. Vem aqui, ó. Tá firme. Respira fundo. O segredo é respirar. Tudo bem? Melhorando a sensibilidade? Não? Esse é um pouquinho mais chato, né? Já tá firme. Boa, respira. Mais uma vez. Boa, mais uma aqui, ó. Show. Ótimo. Tudo bem? Sentiu que deu uma aliviada aí? Agora sim. Na hora é um pouquinho ruim, mas depois dá uma boa aliviada. Vamos soltar o outro lado? Pra finalizar. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Tá bem diferente esse lado do outro. O outro a gente soltou já. O outro a gente soltou já tá melhor, né? Uhum. Beleza. Show. Está ótimo. Esse lado nem sentiu. Esse lado você nem sentiu tanto, né? Você vê. O lado direito dela. Agora o outro, nossa. O outro direito era o que tava prevalecendo. Já, ó. Levanta um pouquinho. Vamos ver como é que você tá. Respira fundo. Como é que você tá se sentindo? Nossa, a dor de cabeça passou totalmente. A dor que tava queimando essa parte que também passou. Deixa eu limpar um pouquinho aqui. Tipo, a marca da minha luva em você, ó. Seguinte. A gente fez um protocolo de liberação de ATM na IAS. Eu não cheguei a ajustar a ATM dela. Porque a gente já ajustou já a cervical. Então, pode ser que seja muito estímulo. E uma coisa que eu queria te avisar é essa. É que se você chegar e ficar um pouquinho doloridinho nas regiões que eu mexi. Entre hoje e amanhã. Normal. O corpo, ele precisa entender um pouquinho o que a gente fez. A gente mudou um pouquinho o seu padrão. E eu queria que você retornasse algumas vezes também. Pra gente repetir esses estímulos. E fazer com que todo esse padrão mude. Seu corpo comece a se adaptar. De um jeito positivo de trabalhar. E também pra gente entender um pouquinho mais sobre a sua rotina. Sobre o seu cotidiano. E você ir fazendo direito à lição de casa. Tá bom? Então, procurar fazer algum exercício. Não esquece de se alimentar bem. O descanso é extremamente importante. Como você vai gerir seus pensamentos, suas emoções. É extremamente importante. Pra gente conseguir evoluir isso daí. Fechou? E aos pouquinhos a gente vai elevando a qualidade de vida. Fechou, galera? Essa foi a Yas. A gente fez algumas coisinhas aí. Ela já tá se sentindo bem melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Yas já disse que até a dor de cabeça... Não, a dor nas costas, a dor de cabeça. Já deu uma melhorada. É isso aí. Ao longo da semana ela ainda vai sentir um pouco mais esses benefícios. Mas isso não significa que o nosso trabalho acabou. Fechou? Então, aos pouquinhos a gente vai melhorando. Mas espero que vocês tenham gostado dos ajustes aí que a gente encaixou. Aos pouquinhos a gente vai encaixando cada vez melhor. E a gente vai começando a ganhar mais função aí pra coluna e pra todo o corpo. Certo? Então, se inscrevam no canal. Deixa o like aí. Manda esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu pai, pra sua mãe. Pra todo mundo que tem esse tipo de problema. Que pode ajudar mais pessoas. E quando tiverem a vontade, venham aqui fazer uma consulta conosco. Pra aliviar e melhorar toda a sua qualidade de vida. Fechou? É isso aí. Um abração. E é nóis. E é nóis.